A equipe do Giro já tá aqui, quem vai conversar comigo é o Tenente Vinhadelli. Tenente, a gente já deu uma pincelada nesse assunto aqui. Essa abordagem aconteceu ali no setor Jardim Novo Mundo. Coisa de rotina de vocês que levou bastante droga, né? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. Boa noite a todos os telespectadores. Justamente, uma equipe nossa estava de patrulhamento ali pelo Jardim Novo Mundo. Quando se deparou com esses dois indivíduos em uma motocicleta, gerando suspeição da equipe. A equipe de pronto realizou a abordagem e de posse de um desses dois indivíduos, estava uma pequena quantidade de droga. Durante aquela entrevista pessoal que nós fazemos, um deles caiu em contradição com o segundo e acabou confirmando pra equipe que teria mais drogas em sua residência, na cidade de Senador Canedo. Dessa forma, a equipe foi até o local e, como vocês podem ver nas imagens, conseguiu localizar mais cerca de 5 quilos de droga. Agora deu trabalho pra achar essa droga, hein? Que eu tô vendo que em cada cantinho ali da casa vocês acharam alguma coisa. Exatamente. Nós podemos observar que cada vez mais aí, quem vive às margens da lei, esses bandidos aí, estão dificultando nosso serviço, né? Isso aí é no quintal. Justamente, é no quintal da casa. Tinha também dentro do sofá. Dentro do sofá. Eu vi o pessoal mexendo ali também na máquina de lavar roupas. Tentando complicar, né? Tentando complicar nosso serviço. De certa forma, nada passa desapercebido aos olhos do cavaleiro de aço, né? O que foi encontrado ali, tenente, em quantidade mesmo de droga, o tipo de droga? Foi encontrado maconha, cerca de quase 6 quilos de maconha, diversas porções espalhadas pela casa. Como nós podemos ver aí no rodapé, no rodapé eles teriam, estava na tentativa de lubriar as equipes, ou qualquer outra equipe policial que fosse até a residência, mas nós conseguimos localizar. Exatamente, tinha dinheiro também, pouco mais de 700 reais, que eu estava dando uma olhada aqui na ocorrência, maquininha de cartão de crédito, que eles facilitam o negócio, né? Para a polícia eles dificultam, mas para quem quer comprar fica fácil? Justamente, em entrevista, eles nos informaram aí que também passavam no crédito e no débito. Então, cada vez mais o tráfico aí, o crime organizado, vem especializando, fazendo até deliveries, né? Que eles também faziam deliveries. Infelizmente, eles já tinham passagem pela polícia? Todos os dois possuem diversas passagens, dentre elas tráfico, roubo, entre outras passagens. Excelente, muito obrigada por essa participação, porque o Tenente Vinhadelli e a equipe do Giro, Silvia, e continuam aqui, porque tem mais assunto com eles daqui a pouquinho.